Vou voar, voar Preciso um pouco do prazer Vou voar, voar Vou voar, voar Preciso um pouco do prazer Vou voar, voar Eu que pedi, você não quer Eu queria que você fosse minha mulher Voando sobre o Maranhão De norte a sul, sempre uma outra direção Vou voar, voar Preciso um pouco do prazer Vou voar, voar Vou voar, voar Preciso um pouco do prazer Vou voar, voar Por que não te pedir perdão? Você roubou meu coração Eu preciso de uma mulher Não sou criança e não como com colher Vou voar, voar Preciso um pouco do prazer Vou voar, voar Vou voar, voar Preciso um pouco do prazer Vou voar, voar Eu que pedi, você não quer Eu queria que você fosse minha mulher Voando sobre o Maranhão De norte a sul, sempre uma outra direção Menina linda, estou apaixonado por você De norte a sul pra veste Oeste sem me adoecer Voando alto, passando sobre a montanha do sertão Por isso fique no meu lado Que te dou a minha mão Eu te dou a minha mão Vou voar, voar Preciso um pouco do prazer Vou voar, voar Ei, voar, voar Preciso um pouco do prazer Vou voar, voar Eu preciso um pouco do prazer Vou voar, voar Eu preciso um novo de prazer, voar, voar Eu preciso um novo de prazer, voar, voar